E aí meus amigos, aqui quem fala é o Edu, estamos aqui para os desafios da nova temporada 7 capítulo 2, beleza pessoal? Tá tudo diferente aqui agora os desafios, mas antes de mais nada eu quero pedir pra você, se eu te ajudar já deixa seu gostei e se você não é inscrito já se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo que possa te ajudar no Fortnite, beleza? Vamos lá então aqui aos desafios, como vocês podem ver aqui os desafios, agora a gente tem... Os desafios estão maiores, os desafios lendários eles estão bem grandes, a gente tem 5 desafios lendários ou 5 estágios e vamos lá, vamos começar então aqui pelo desafio lendário O primeiro desafio lendário é Fale com 5 personagens ali, com Sunny, Abstrato, Garota, Fapo, Firme e esses que estão pedindo aqui A localização deles está aparecendo aqui pra vocês já, um está aqui em Costa Invicta, o outro está aqui nesse local aqui O outro está aqui, a maioria deles está no mato, eles estão aqui no mato, um está aqui E o outro está aqui do lado dessa ponte, aqui do lado de Cidade da Cordilheira E um está aqui em Vila do Varejo, são esses 5 que está aparecendo aqui, que está marcado aqui pra vocês aqui no mapa, beleza pessoal? É só você ir nessa localização que está aparecendo marcado aqui no mapa pra vocês e você falar com esses 5 personagens aí, beleza? Vamos para o estágio número 2 O desafio número 2 lendário, estágio número 2, enfim Colete pedras no centro do mapa Bom, é muito simples, é só você vir aqui no centro do mapa e coletar pedras Vou deixar o vídeo rolando aí pra vocês aí sempre Beleza? Não tem mistério Estágio número 2 do desafio lendário ou desafio lendário número 2 Colete diferentes armas da ordem Vou deixar aparecendo pra vocês aí também que armas são essas Beleza pessoal, vou deixar... É só você coletar diferentes armas da ordem aí, dessa nova temporada aí dos alienígenas Desafio número 4, desafio lendário, encontre o quadro de conspiração do Jonesy, beleza? Vamos lá, vou deixar o vídeo aí rolando pra vocês Vamos lá, vamos lá, encontre o quadro de conspiração do Jonesy Vamos lá, ele fica aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui agora, ó Vamos entrar aqui pela frente da casa, né, óbvio, vamos pelo fundo Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó Olha onde que eu estou aqui no mapa, ó Eu estou bem aqui, ó Beleza pessoal, olha onde que eu estou no mapa Estou bem aqui no canto do mapa aqui, ó Vamos lá O quadro do Jonesy fica aqui, ó Só você vir aqui e interagir aqui e já vai completar a tua missão, beleza? Vamos para o próximo desafio, vamos lá E o último desafio lendário Desafio lendário, pessoal, calma aí Fica comigo até o final desse vídeo que tem muito desafio ainda pela frente São 5 desafios lendários O último desafio lendário aqui Coloque patos em litoral límpido, vila do varejo e parque agradável Vamos lá, é, encontrar a localização desses patos aí Vamos lá Bom pessoal, o primeiro patinho de aqui, de vila do varejo, ele está aqui na quadra, ó Ele está bem aqui na quadra, aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó O primeiro patinho, ele está aqui, ó Aqui no cantinho, aqui, ó Beleza pessoal? E lembrando que aqui tem uma arma também É, uma máquina de armas que você vai precisar dessa máquina aqui também, beleza? Fica a dica aqui, ó Uma máquina de armas aqui também, beleza pessoal? O primeiro patinho está ali no canto Estamos aqui em vila do varejo, ó Bem aqui, ó Bem aqui na quadra de basquete, aqui, ó Bem no cantinho ali, ó Beleza? Vamos para a próxima Para o próximo local, vamos lá Bom pessoal, vamos para o segundo O segundo patinho aqui de parque agradável Ele está aqui no poço de combustível Bem fácil aqui a localização dele Beleza? Onde que eu estou aqui? Parque agradável O próximo patinho está aqui, ó Bem do lado da bomba de combustível, aqui, ó Bem nesse cantinho aqui, ó Bomba de combustível aqui Onde que eu estou no mapa? Estou lá em parque agradável, aqui, ó Beleza, pessoal? Não tem segredo, não tem mistério aqui Na bomba de combustível aqui Do lado do poço de gasolina, aqui Beleza, pessoal? Vamos para o próximo Para o próximo local, vamos lá Bom pessoal, aqui onde era Litoral Límpido Não é mais Agora acho que aqui é Costa Não sei do que Costa, alguma coisa Bom, onde era o Litoral Límpido Antigamente, pessoal Aqui o patinho fica aqui do lado da piscina Bem aqui, ó Bem aqui fica o O terceiro patinho aqui, ó Costa Convicta Agora aqui não é mais Litoral Límpido Beleza, pessoal? Olha onde que eu estou lá no mapa Lá em... Aqui, ó Beleza? Bem aqui na corrimão Aqui da piscina Aqui, ó Bem aqui, ó O próximo patinho Beleza, pessoal? Vamos para o próximo desafio Vamos lá Bom, pessoal Vamos agora para os desafios épicos São oito desafios épicos no total É... Um já está aparecendo aqui pra vocês, né? Dois aqui já estão aparecendo aqui pra vocês Vamos então para esses oito desafios épicos O primeiro desafio épico é colete cinco tipos de armas diferentes Bom, esse desafio aqui não tem mistério É só você coletar cinco tipos de armas diferentes E já vai estar contando esse desafio aqui pra você Beleza? Vamos para o segundo desafio épico O segundo desafio épico Vasculhe cinco baús em penhasco praiano Ou em chaminé chamuscante Ou seja, aqui, ó Chaminé chamuscante aqui, ó E penhasco praiano aqui, ó Está aparecendo no mapa aí pra vocês Beleza? Tranquilo, não tem mistério Esse desafio aí Desafio número três Cause dano a oponentes com rifles de pulso 500 no total Vou deixar aparecendo pra vocês aí Qual que é esse rifle de pulso aí pra vocês Vou deixar aparecendo aí na tela pra vocês aí Pra você saber qual que é É só você pegar esse rifle aí de pulso E causar 500 de dano no total Recomendo você colocar a equipe do Mútua Que você consegue fazer de uma forma mais rápida E simples Desafio número quatro Elimine um oponente com uma arma de raios Também vou deixar aparecendo aí pra você Essa arma de raio aí Qual que é essa arma de raio aí, beleza? Também recomendo você estar colocando a equipe do Mútua aí Pra você estar indo mais rápido aí com esse desafio aí, beleza? Aqui a gente tem mais um desafio aqui também É... Aceite uma tarefa em uma cabine telefônica Esse desafio aqui também É um desafio que você tem que fazer uma tarefa em uma cabine telefônica Aqui, ó Tá vendo que tá aparecendo os locais onde que estão as cabines telefônicas Aqui no mapa pra vocês É só você chegar lá Vou deixar o vídeo rolando pra você É só você chegar lá Atender a ligação Que essas cabines estão sempre tocando O telefone tá sempre tocando É só você atender E fazer É... Uma tarefa Uma tarefa aí nessas cabines telefônicas Beleza? Só um... É um de três, né? Ele tem três estágios aí na verdade Então... Pessoal, não se esquece Se eu tô te ajudando Se você tá gostando Não se esquece de deixar seu gostei Se você não é inscrito Já se inscreve aqui no canal Pra você não perder mais nenhum vídeo Que possa te ajudar no Fortnite Beleza? Vamos para o próximo desafio aqui Desafio número 5, tá? A gente já foi aqui Desafio número 5 Aceite... Aceite uma tarefa aí Uma cabine telefônica Vamos para o desafio número 6 Melhore três armas Em bancadas de aprimoramento Esse desafio aqui Você vai demorar um pouco pra fazer Porque você tem que ter ouro É... Pra você aprimorar as armas Você tem que ter ouro Então você tem que tá coletando muito ouro aí Pra você tá aprimorando três armas Em bancadas de aprimoramento As bancadas de aprimoramento Elas voltaram Então agora você consegue aprimorar As armas novamente Como a gente fazia antigamente aí É... No Fortnite aí Beleza? Desafio bem tranquilo Bem simples Não tem muito mistério, pessoal Vamos aqui para mais um desafio aqui É... Eu acho que é o último aqui Se eu não me engano É... O último desafio aqui Compre escudos numa máquina de vendas Bem tranquilo também As máquinas de vendas voltaram Elas estão espalhadas Pelo jogo inteiro Então é só você ir numa máquina de vendas aí E comprar... É... E usar escudos, né? Compre escudos em uma máquina de vendas Beleza, pessoal? É... Esse vídeo aqui foi meio... As pressas aí Por causa que é uma temporada totalmente nova São desafios novos São armas novas São tarefas novas É tudo novo Beleza, pessoal? Já na próxima semana A gente vai melhorar É... A qualidade aí do vídeo Beleza, pessoal? É... De coração Eu espero que eu tenha te ajudado Eu espero que eu tenha contribuído Pra você... Pra você completar todos os desafios aí Da primeira semana Da temporada 7 Do capítulo 2 Do Fortnite Beleza? Se você gostou Deixe seu gostei Deixe seu comentário E até a próxima Até a próxima